A inflação voltou a subir nos Estados Unidos, mas está a acontecer algo no mercado que é estranho. Sinceramente, acho que é estranho. Vamos mergulhar nos gráficos, vamos ver o que é que se está a passar. Temos que ver também a Bitcoin e eu acho que, sinceramente, nós estamos naquela fase de capitulação do tempo. Portanto, já vou falar um bocadinho sobre isso. Meus amigos, vamos então a mais um episódio do Alex Cripto. Olá, malta, espero que esteja tudo bem por aí. Sejam bem-vindos então a mais um episódio do Alex Cripto. Meus caros, é muito simples. Se é a primeira vez que me estás a ouvir, recomendo que vejas até ao final para ver se eu sou merecedor de que sigas o canal e que coloques aquele gosto também que ajuda bastante o canal a crescer. Se já és da casa, já sabes, seguramente podes explicar a terceiros que aqui analisamos análise gráfica ao nível das criptomoedas e não só, também fazemos uma compilação das principais notícias, fazemos análise de dados on-chain, portanto, tudo aquilo que é mais importante para estar no mercado. Meus amigos, temos um episódio então em grande porque temos dados muito importantes nos Estados Unidos, como vocês sabem, e é verdade, as coisas não correram lá muito bem, pelo menos a previsão dos analistas era de uma subida de 3.6 do CPI a nível anual e infelizmente passou para 3.7, ou seja, ficou acima das expectativas. Ou seja, há um regresso, digamos assim, da temática da inflação. O core CPI, que é aquele CPI mais pegajoso, aquela inflação mais pegajosa, a previsão era de uma subida mensal de 0.2 e subiu 0.3%. Nós podemos ver aqui exatamente no gráfico que temos exatamente uma reação a surgir desde o mês passado, portanto, desde agosto, e agora o mês de setembro valida uma subida, uma ligeira subida nestes últimos dois meses. Porém, eu não consigo deixar de olhar para um gráfico sem fazer análise gráfica, aquilo que me parece é que esta zona aqui dos 5.4%, 5%, entre os 5% e os 5.4% é uma zona de resistência. Se eu tivesse a olhar para isto para um gráfico normal, diria que temos aqui uma retração, estamos a ter um bounce, podemos ir até a zona aqui dos 5% e depois provavelmente continuar a cair. A previsão macro, pelo menos ao nível dos investidores, é que não vai haver aumento das taxas de juros, portanto, estão a precificar, 97% do mercado está a acreditar que não vai haver aumento das taxas de juros, ou seja, aquela narrativa que o FED tinha dito, que a inflação iria estar baixa, mas não muito baixa, digamos assim, ou seria muito difícil baixar dos 2%, iria obrigar a manter umas taxas de juros elevadas durante bastante tempo. Os mercados estão exatamente a precificar isso, estão a prever isso, peço desculpa, e a previsão é até maio, ou seja, só em junho do próximo ano, é que nós poderemos ter a primeira baixa ao nível das taxas de juros, o que está a causar isso, pelo menos segundo aqui as notícias, está relacionado com o gás, portanto, com o setor energético, está a puxar, então, a inflação para cima, mas eu acho que dizermos que é com gás ou sem gás, com energia ou sem energia, uma coisa é inflação. Portanto, sem inflação temos que colocar tudo no mesmo bolo e não fazer análises seletivas ou consoante nos da gente. Portanto, a inflação está a subir, não são boas notícias, obviamente, para o povo americano, e, obviamente, para a economia global, mas ainda só estamos numa ligeira reação, não parece que seja agora para começarmos a pensar, meu Deus, que isto vai voltar outra vez aos 10% e que vai ser a loucura, até porque, como o Rui Andrade já mostrou em gráficos anteriores, neste momento as taxas de juros estão acima da inflação e é sempre um peso que está a carregar em cima da inflação para obrigá-la a ir para baixo. Também dizer que, é muito curioso, que o True Inflation, que é um site que eu parti de convosco, não mostrou uma subida de inflação, ou seja, o True Inflation está a rondar os 2.69%, ou seja, muito longe dos 3.7% neste momento está a ser mostrado pelo governo americano, mas o True Inflation, baseado numa série de dados, aponta para 2.69%. E reparem que não houve nenhuma reação, não houve mesmo nenhuma reação aqui nos últimos tempos, ao nível da inflação as coisas continuam ligeiramente flat, obviamente que isto é um dado não oficial, ou digamos assim, um site não oficial, mas não deixa de ser curioso, porque também as inflações são medidas de várias formas e também há sempre manipulação desses números. Meus caros, apenas uma pequena pausa para falar de uma oportunidade neste momento. Vocês podem adquirir a NordVPN com cerca de 4 meses extra. Lembro que vocês têm um desconto, têm um reembolso de 30 dias e efetivamente têm um desconto, portanto, se subscreveres o pacote da NordVPN pelo link que está aí embaixo, fica a cerca de 3 dólares, peço desculpa, vou carregar aqui para vocês verem, fica a cerca de 3 dólares por mês e acho que já aqui falei N vezes é extremamente importante vocês terem uma VPN para se protegerem, seja em casa, seja no telemóvel, e está para partilhar com 6 dispositivos, ou seja, dá para toda a família e acho que o custo é efetivamente bastante baixo. Eles agora têm uma coisa muito interessante que chama-se incógnito. Lembram-se quando vocês recebem aqueles e-mails muito chatos de empresas e de coisas e que a gente nem sabe como é que eles têm o nosso e-mail e o nosso número de telemóvel, através deste programa que eles têm, que é o Incógnito, e quando vocês vão subscrever, depois podem subscrever este produto extra, que custa também cerca de 3 euros, vocês são removidos, ou pelo menos são mais facilmente removidos, dessas empresas que recebem esses dados e guardam esses dados e nos chateiam diariamente. Eu pelo menos não gosto nada disso e acho que é um excelente acrescente aqui que a NordVPN vos traz. Vamos então agora voltar aqui a falar sobre os dados. Desculpa que eu quero tirar isto aqui. Dizer que, atenção, o que está a acontecer não é nada de anormal. Ou seja, nós, por norma, a semestralidade, por exemplo, do SP500 mostra que agosto e setembro, principalmente setembro, são os piores meses do ano. Portanto, estas notícias negativas, obviamente também a surgirem em setembro, obriga, ou digamos assim, não é obriga, dá uma certa força para que o mercado caia e corrija. Portanto, é perfeitamente normal aquilo que está a acontecer no mês de setembro. É sazonal, portanto, isto não surpreende ninguém. Bem, mas a grande novidade neste momento, para mim, é que os mercados, sinceramente, disseram assim, eu não quero saber, não quero saber desses dados para nada, porque não houve... Agora vou pôr isto aqui, atenção, estava na mensal, vou pôr isto na diária. Na diária, o que é que está a acontecer? Temos uma vela verde. Portanto, os mercados, eu sei que ainda passaram pouquíssimas horas desde os dados do CPI e virão os dados do CPI que também vão ser importantes, mas o mercado está simplesmente a lixar para aquilo que foi apresentado. Eles não querem saber. Aliás, se eu agora voltar a colocar aqui numa perspectiva mensal, o que é que vocês veem aqui? Vocês também já percebem da análise técnica, seguramente. Portanto, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver não uma vela de rejeição, nós estamos até a ver provavelmente uma pausa, obviamente, nesta subida que foi tremendamente expressiva e provavelmente aquilo que nós estamos a ver é uma formação de uma bull flag. Portanto, não estamos a ver o que vimos no passado, reparem bem, estes três círculos que eu aqui coloquei são claramente velas de engolfing, velas bearish de engolfing, claramente velas de rejeição, de tendência, não é? E que levou depois a meses consequentes de continuação de descida. E nós não estamos a ver nada disso nem no mês de agosto, nem no mês de setembro. Portanto, obviamente que isto pode mudar, mas numa perspectiva macro, ok? Numa perspectiva macro, olhem lá para isto. Baixos mais altos, baixos mais altos, baixos mais altos, baixos mais altos. A grande questão, meus amigos, a grande questão, por exemplo, agora aqui falando do S&P 500, que também se aplica também ao Nasdaq, e porque é que nós estamos a falar também dos mercados tradicionais, que há muita gente diz que se os mercados tradicionais levaram um tom monumental as cripto vão por aí abaixo, a grande questão vai ser esta setinha que aqui está. Porque, assim, se entrarmos em máximos históricos, é pá, entrarmos em máximos históricos, portanto, acho que já ninguém vai dizer que está em bear market se entrarmos em máximos históricos. Isto para mim não faz qualquer sentido. É a mesma coisa que o mercado agora cair, isto acho que foi 20%, ou lá o que é que foi. Exatamente, é 30%. É a mesma coisa que o mercado cair 30% e dizerem que estão em bull market. Portanto, é a mesma coisa que dizer aqui que estamos em bear market quando o mercado sobe 30%. Isto não faz muito sentido. Mas a grande questão é, se quando nós tivermos esta retração que estamos a ter, se ela vai cair abaixo desta zona aqui dos 356. Se cair, tendo em conta que, reparem, estamos a ter um alto mais baixo, aí sim vamos ter um problema ao nível do mercado, neste caso o SP500, que estamos claramente numa tendência de descida confirmada. Até lá, isto foi uma retração, podem-lhe chamar bear market, whatever, numa tendência macro, mas neste momento estamos numa continuação de subida que para já está a validar todos aqueles que afirmam que o pior já passou, estou a dizer o que estou a falar, ao nível dos mercados. Ao nível da economia real eu acho que o pior, efetivamente, não passou. Também dizer que, por exemplo, o Nasdaq é a mesma coisa, reparem, efetivamente podemos ter aqui um cenário, não é bem duplo topo, portanto está muito próximo de um duplo topo, mas ainda não está lá, mas reparem aquilo que eu disse, já vos disse no passado, se nós não tivermos a queda já, eu acredito que nós possamos fazer um movimento de consolidação e depois continuação de queda. Se quebrarmos esta linha de tendência, meus amigos, e principalmente se quebrarmos esta zona aqui dos 10 mil e qualquer coisa, 10 mil e 900, 11 mil, e efetivamente isto sim é claramente um bear market e depois vamos provavelmente para estas zonas aqui dos 8 mil e 800, pelo menos, ou mesmo até aos 7 mil e 635, e isto, se o mercado fizer isto, ah, eu acho que as criptas também vão levar por tabela. Atenção, não vou me estar aqui a iludir. Mas para já, sinceramente, meus amigos, é aquilo que eu estou a ver nos mercados, não estou a ver nenhuma reação negativa, tranquilíssimo, subida muito expressível, agora a consolidar lá em cima, portanto, para já, os mercados estão contentes e felizes, é aquilo que me dá a entender. Também dizer que o dólar, o dólar, atenção, já tinha falado numa percepção mensal que ele está bastante bullish, ok, e que efetivamente é uma pressão negativa nos mercados, mas que nós podemos estar, neste momento, numa fase de uma certa acalmia, reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas consecutivas semanais a verde, isto não é normal, não sei se alguma vez aconteceu, eu tive a ver para trás, nunca vi uma coisa assim, portanto, isto para mim quer dizer, simplesmente, que nós vamos ter uma pausa na subida durante algumas semanas, provavelmente, isto é futurologia, eu sei, mas faz todo o sentido. Esta linha vermelha é a resistência anterior aqui das horas dos 105, portanto, eu acredito que nós vamos fazer uma bull flag, eu não acredito que nós vamos ter uma rejeição, reparem, nós não estamos a ter nenhuma engulfing candle, eu sei que ainda faltam 2 dias e 8 horas para acabar esta semana, mas qualquer retração, que não seja uma retração vertical ou quase vertical, por exemplo, fazer este movimento lips, fazer este movimento assim, isto sim, é uma retração quase vertical, mas agora, se fizermos uma retração assim, ok, ou assim, isto para mim é apenas uma bull flag para continuação de subida. Obviamente, nós queríamos ver uma retração mais profunda por parte do dólar, ele para já ainda não nos mostrou isso, portanto, também sempre alguma contela que o dólar é, efetivamente, também importante. Vamos agora, então, falar de Bitcoin e eu acho que a primeira coisa que eu vos queria mostrar também, tal como o SP500, nós na Bitcoin também vemos a mesma coisa, o mês de Agosto e o mês de Setembro são os piores meses do ano, ok? Isto ao nível do desempenho médio de Bitcoin, ao nível da sua sazonalidade. O melhor mês, por norma, costuma ser novembro, seguido de abril, mas é o outubro e novembro que nós temos normalmente um aumento muito expressivo por parte de Bitcoin. Não sei se vai voltar a acontecer ou não, mas isto é o histórico todo da BTC, desde 2010, mostra exatamente isso. E o que é que nós podemos ver ao nível do gráfico? Portanto, vamos agora ver num time frame mais curto. Ah, podemos ver também na semanal. Eu gosto, sinceramente, de ver o que é que está a acontecer. Eu já vos tinha dito, que eu tinha falado que podíamos ter um pumpzito e tivemos um pumpzito, mas que a tendência de tensão macro de mais longo prazo, até ao final do ano, provavelmente, é uma tendência de descida, na minha opinião, se validarmos o que aconteceu no ciclo de 2019. Mas aquilo que, neste momento, eu estou a ver, atenção que faltam 4 dias e 9 horas para esta vela fechar, e esta vela pode fechar cá em baixo, e então já não se aplica nada daquilo que eu estou a dizer, mas eu estou a ver aqui uma vela, claramente a mostrar a pressão de compra. Reparem, as outras velas anteriores também, com pressão de compra, pressão de compra, pressão de compra, e aqui sim pressão de venda na semana de 28 de Agosto, ok? Mas estamos a ver uma vela de pressão de compra que pode estar a puxar o preço para cima, e estas zonas aqui a branco, vocês podem ver, são as zonas de liquidez, que podem constatar aqui no iBlock Capital, atenção, são nossos parceiros, têm um excelente produto, que vale muito a pena, e têm uma parte gratuita, e esta parte, efetivamente, é mais exclusiva, mas que também podem aceder no meu premium, se têm interesse também aceder aqui ao iBlock Capital. Portanto, as zonas de liquidação estão na zona dos 28.500, e estão na zona aqui dos 23.400, as zonas principais, também temos aqui nos 26.800, 26.900, portanto, o mercado como está com muito pouco volume, é perfeitamente normal estar e procurar zonas de liquidez, como se fosse alguém cheio de sede num deserto. Portanto, para já, isto não é uma bear flag, ok? Isto não é nada de uma bear flag, portanto, é uma estrutura que até acho que tem maior tendência para subir, mas vamos a ver. O que é que esta setinha aqui vermelha está aqui a fazer? Vamos agora apagar isto, que é para também vos ajudar. A minha preocupação, digamos assim, é onde é que nós vamos cair se este suporte, que, atenção, reparem, está aqui na zona dos 25.900, não o aguentar. Esqueçam os raios, porque nós já perdemos a nossa tendência de subida, mas se nós, então, fizermos, vamos imaginar que nós temos aqui um movimento de subida, até podemos ver aqui limpar esta liquidez dos 28.000, reparem, temos aqui um OB que pode perfeitamente reagir e depois levar o preço mais para baixo. Mas depois de cairmos cá para baixo desta zona aqui dos 25.900, 26.000, vamos fazer um baixo mais baixo. E isso sim, aí vai-me preocupar. E o que é que é preocupar? Significa que nas próximas semanas, meses, ok? Provavelmente até, se calhar, ao início de 2025, podemos ter, em janeiro e fevereiro de 2025, podemos ter uma tendência de queda de BTC, ok? Isto é aquilo que me parece que eu estou a ver. Agora, também podemos analisar isto de outra perspectiva, que é, por exemplo, certo? Agora vou apagar isto, peço desculpa, vou apagar isto. É a mesma coisa, as nossas setinhas que nós temos aqui, numa perspectiva mensal, se virmos que continuamos a fazer um baixo mais alto. Onde é que esta queda virá? Eu não sei, ainda ninguém sabe, mas para já, como vocês estão a ver, é apenas mais um baixo mais alto. Toda a tendência macro é efetivamente bullish, portanto, tranquilos, sem qualquer problema, neste momento, ao nível de estrutura macro. Vamos então agora falar sobre o fator tempo. Eu acho que é muito interessante ver o que é que está a acontecer ao nível do fator tempo. E isto que vocês podem ver aqui é, do topo de 2013 ao fundo de 2015, demoraram 14 meses a fazer este fundo. Eu não vou ligar, sinceramente, ao que aconteceu em 2011. A BTC era muito, muito nova. Quer dizer, o topo foi a 16 dólares, o fundo foi a 2 dólares, portanto, era praticamente irrelevante, era irrelevante, sinceramente. Depois tivemos, de dezembro de 2017 ao fundo de 2019, cerca de 12 barras. E agora nós estamos numa fase em que... Estamos numa fase, não, desculpem. Nós do topo de 2021, que foi efetivamente o máximo histórico, mesmo que tenha sido uma divergência, ao fundo, ok, que aconteceu em dezembro de 2022, passaram 13 meses. Ou seja, 14 meses, 12 meses, 13 meses. Muito, muito certinha. Parece um relógio suíço a BTC. E aquilo que vocês estão a ver aqui do CPH, aquilo significa consolidação pré-alving, ok? E aquilo que nós podemos ver é que nós... O alving está aqui exatamente amarelo. Atenção que amarelo virá, acho que é em 2024, abril, maio, abril de 2024. Vamos por mais ou menos aqui. E aquilo que nós podemos ver é exatamente, nós estamos numa fase de pré... De consolidação pré-alving. Já disse que nós podemos estar perfeitamente a repetir o ciclo de 2019. Portanto, tudo o que está a acontecer com o Bitcoin é perfeitamente normal, independentemente do que está a acontecer com o mercado tradicional e pode vir a acontecer. Até prova em contrário. E para mim, a altura em que eu vou dizer que esta projeção falhou por completo é se nós quebrarmos esta zona dos 16 mil e 17... 17 é o mínimo anterior. Ou seja, os 16 mil e qualquer coisa, certo? Portanto, senão não estava aqui muito bem marcado. Mas é aqui que eu vou dizer se, por acaso, seguimos abaixo disso. Meus amigos, esqueçam o ciclo de 4 anos. Não está a acontecer isso. E atenção, não é um raio. É assim que fechar, efetivamente, com uma vela e consolidar abaixo da zona dos 16 mil dólares. Se isso acontecer, aí sim vou voltar atrás. Vou dizer que o ciclo mudou e as coisas estão, efetivamente, diferentes. Se olharmos porque é que as altcoins têm vindo a sangrar nos últimos tempos, está, efetivamente, também relacionado com Ethereum. E, tira-me no par BTC, como vocês podem ver, está claramente em queda. Portanto, nós tivemos, aqui sim, podem ver aqui a estrutura de uma bear flag. Ok? Claramente uma estrutura bear flag. E agora está a validar essa queda. Portanto, aqui quebrámos esta linha aqui de suporte desta bear flag. Portanto, vamos ver como é que fecha, obviamente, a semana. Ainda faltam alguns dias. Ela até pode terminar aqui em cima e que vai invalidar esta queda. Mas, se fecharmos assim a semana, eu aponto cada vez mais para ir a esta zona aqui, assim, do mais ou menos 0x0.57, até porque acho que há aqui uma moving average... Exatamente. Aqui, se calhar vimos aqui, há moving average de 200 períodos na semanal e fazer suporte, tal como aconteceu em junho de 2022. E, se isso acontecer, para quem começa já a pensar que isto vai ser horrível, não, meus amigos. Nós podemos estar perfeitamente perante um Head & Shoulders invertido e, se quebrar a linha do pescoço, desculpem lá, o desenho não está assim muito bonito, vai, efetivamente, levar Ethereum no par BTC a altos voos. Portanto, sinceramente, eu acho que nada da normal está a acontecer. Muito tranquilo. Nada, para mim, red flag ou red alert, como se costuma dizer. Também dizer que o Total 2, que inclui Ethereum, mais as altcoins, e exclui Bitcoin. Aquilo que eu, neste momento, estou a ver é muito interessante. É um falling wedge. Portanto, um falling wedge, para mim, é uma estrutura bullish. Nós até podemos ter uma queda até mais abaixo aqui. Agora, o que é que eu gostava de ver? Por norma, as estruturas não quebram no final. Por norma. E se quebram no final, significa que a coisa vai lateralizada, em princípio. Por norma, mais ou menos, quando chegamos ali a 3 quartos, há o breakout. Ou seja, para cima ou para baixo, há o breakout. Portanto, seria muito, muito interessante ver. Reparem, nós fizemos aqui este baixo. Depois fizemos um baixo mais baixo. Depois fizemos um baixo mais alto. E estamos a fazer um triplo fundo. Portanto, é muito importante, nesta fase, quebrarmos esta tendência de descida. Se nós não quebrarmos esta tendência de descida e viemos novamente cá abaixo, é... e já começa a dar menos validade a esta estrutura, na minha opinião, porque eu acho que o timing certo para quebrá-la é mais ou menos nesta fase, nas próximas 2, 3 semanas. Portanto, vamos ver se o Total 2 dá-nos aqui uma surpresa, mas se tivermos uma correção, como eu acho que nós vamos ter ao nível das altcoins durante mais algum tempo, se calhar, nós vamos continuar a ter esta tendência de queda. E porquê que eu digo que nós podemos ter essa continuação de tendência de queda ao nível das altcoins? Realmente, estou agora a falar mais no par BTC. Reparem o que é que está a acontecer aqui. Nós estamos a quebrar esta bull flag na dominância de bitcoins. Já temos aqui 1, 2, 3, 4 semanas. Estamos numa fase de breakout. Não sei se hoje já está a quebrar. Atenção, não está a validar minimamente. Mas aquilo que nós podemos constatar é que podemos ter o final push ou o final flush, digamos assim, das altcoins no par Bitcoin. Atenção, nós podemos ter, atenção, eu disse uma coisa mal. Eu disse com o Total 2 que nós podíamos ter uma queda e a Bitcoin, a dominância da Bitcoin subir. Não, estou enganado. Atenção, nós podemos ter uma subida aqui no Total 2 e a dominância da BTC subir porque o que interessa é a BTC subir mais do que as altcoins. Peço desculpa pela imprecisão, mas vamos dizer aquilo que efetivamente é. Portanto, muita atenção ao que está a acontecer com a dominância. Se nós quebrarmos esta linha azul, eu acho que a dominância da BTC pode efetivamente continuar a subir e eu acredito que se nós chegarmos aqui eu acho que vai ser a parte final da dominância da Bitcoin perante as altcoins. Só há uma coisa que me deixa às vezes a pensar e me deixa um bocadinho de pé atrás sobre esta minha análise. É se um ETF de spot, não é, não é se, quando um ETF de spot de Bitcoin for aprovado, eu não sei se nós podemos ter um disparo muito expressivo por parte de Bitcoin exatamente naquele momento de euforia ou quando começaram a entrar muito dinheiro. E é essa a única anomalia, digamos assim, de tudo o que aconteceu com o Bitcoin no passado que pode justificar até um breakout desta tendência aqui à azul de descida como eu estou aqui a mostrar. Portanto, são meras especulações, ninguém sabe o futuro, sou apenas eu aqui a falar alto e vocês a ouvirem, vocês podem concordar ou não concordar. Também lembrar que continuo a achar que estamos numa altura interessante ao nível de par dólar em que, reparem, nos ciclos anteriores, isto aqui que vocês estão a ver aqui a branco é os Alvings e quem ainda não viu este gráfico repare, BTC costuma, ou melhor, a dominância das altcoins costuma fazer o seu fundo no bear market cerca de 35 semanas antes do Alving e nós estamos exatamente nessa altura, 36, 35, 34, até já estamos menos, estamos para aí com 31, 32. Portanto, se a história se repetir, esta pode ser uma belíssima altura para começar a acumular altcoins. Eu pessoalmente vou-vos dizer que estou a fazer, o pessoal do Primo sabe qual é a altcoin que eu neste momento estou mais focado para acumular, além de Bitcoin e tirem-me que já tenho, mas há outra altcoin que eu estou bastante interessado e aquilo que eu acho que até até o final do ano, janeiro, fevereiro, eu acho que vai ser uma excelente altura para comprar. Até sabe que isto não é conselhamento financeiro, isto pode dar tudo para sul e pode correr muitíssimo mal aquilo que eu estou a dizer. Não digam que o Alexandre disse para comprar ou o Alex disse para comprar, não é nada disso. Porque se os mercados caírem, como eu mostrei e fizemos uma tendência de baixa, eu acho que aí sim, eu acho que aí sim provavelmente nós vamos ter uma queda muito mais expressiva e estas minhas previsões vão ao charco. mas investir é isto, investir é isto, é correr o risco, é quando as notícias são negativas, quando o sentimento de uma saturação do mercado está muito presente, as pessoas estão completamente fartas disto e já não querem saber das criptas ou nada, quando os vossos amigos não vos telefonam, não querem saber nada disso, quando alguém vos disse que isto é tudo um scam e vocês veem que as notícias é tudo um scam, meus amigos, eu continuo a achar que é a melhor altura para investirmos e depois fazer o oposto quando está tudo louco. Portanto, esta é a minha estratégia pessoal, não quer dizer que seja a tua, cada um tem a sua e só desejo sorte a todos, sinceramente. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio, deixem um comentário sobre a vossa opinião, o que é que vocês acham. Amanhã vou voltar com um episódio, digamos assim, baseado em notícias, hoje não o fiz porque havia aqui coisas que eram mais importantes para mostrar. Beijinhos e abraços e até amanhã, se ocorra bem. Tchau, tchau.